Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, eu salvo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês todos os dias. Fico muito feliz pelas pessoas que curtem, compartilham, a companhia de vocês é muito agradável. Muito obrigado, que Deus esteja dentro do seu lar agora te abençoando. Você que se inscreveu hoje, Deus te abençoa, você que já vive comigo há um tempo, Deus te abençoe também. E os que virão, também seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. A quebra de braço entre o ministro Alexandre Moraes e Elon Musk parece que é um algo sem fim. Ora suspende, ora multa, ora pega dinheiro, e o Elon Musk toma multa e para ele parece que é café pequeno, como se diz. Para nós, que é uma fortuna que jamais teremos nas nossas contas, talvez, quem sabe. Deus sabe de todas as coisas, mas está muito longe das expectativas, da realidade nossa. 5 milhões por dia, cada empresa, são duas empresas, então são 10 milhões. Fora os quase 19 milhões que já foram multados e já foram pagos. Agora, Elon Musk diz que, sim, tem dois representantes que vão representar, então, o X no Brasil. É isso? Então, vai ter dois advogados. Me parece que tem uma advogada, salvo ganho, mas o nome ainda não vazou. Assim que vazar, a gente mostra a vocês. Para quê? Para poder cumprir as ordens dele. Ele precisa de alguém para poder ele intimar. Ele é assim, o único xandão, né? Ele precisa de alguém para intimar e multar. E, me parece, o Elon Musk falou que vai cumprir, mas... Elon Musk é danado, né? É um cara muito corajoso, muito inteligente. Ele é um gênio, né? É um gênio. Fez o foguete voltar de ré. Vamos lá. Mas o xandão deu um prazo de 24 horas, até as 16 horas, né? Dessa quinta-feira. 16 horas, venceu o prazo, então, aí, para indicar esses dois representantes no Brasil sob pena de multa de 5 milhões a cada dia, a cada empresa. E ele multa mesmo. A gente sabe que ele multa, porque ele multa o vendedor de picolé em 30 milhões, vendedor de algodão em 30 milhões. Então, para multar o Elon Musk em 30, 40, 100 milhões, para ele... multou o Marcos Duval em 50 milhões, né? Nunca viu, não. Enfim, vamos lá. Moraes manda, então, a Polícia Federal investigar... Eu achei isso estranho, que ele não tinha mandado ainda. Investigar pessoas que usaram o X, pessoal, nesse período de tempo, tá? A verificação é necessária para a aplicação de multas de 50 mil reais, conforme estipulado na decisão de 30 de agosto. Meu Deus do céu! A Polícia Federal vai investigar, a mão do ministro Alexandre de Moraes, a identificação de usuários que acessaram as redes sociais, depois da determinação de bloqueio no dia 30, tá bom? A verificação é necessária para a aplicação de multas, conforme estipulado na decisão judicial. O pedido inicial de investigação saiu da PGR, e na última, segunda-feira, Moraes assinou a autorização, então, para meter a caneta. Nessa quinta-feira, 19, Moraes publicou uma nova multa, nova multa de 5 milhões de reais à empresa. Ela, por dia, né? Ela teria atuado de forma dolosa, segundo Moraes. Ela fala que não, a empresa fala que não. Ilícita e persistente a utilizar outros meios para disponibilizar o acesso ao Brasil. Ontem, alguns usuários conseguiram acessar o Twitter, mesmo sem usar o VPN. A Agência Nacional de Telecomunicações considerou a permissão ao acesso à rede como uma ação deliberada da empresa. Hum... Na decisão que suspendeu o X no Brasil, Alexandre de Moraes também impôs uma multa diária de 50 mil reais que quem acessar a rede, inclusive com o uso das redes privadas, que é o VPN. Mesmo com o bloqueio pelas operadoras, a utilização de VPN possibilita o acesso ao X. Isso ocorre depois da tecnologia, gera inúmeros aleatórios IPs que identificam o computador ali, pessoal, fora do país. Você pode até escolher aonde você quer que o seu IP seja... Você pode até escolher se o seu IP pode estar nos Estados Unidos, na França, né? No VPN. A imposição da multa de 50 mil pelo Twitter foi alvo de uma ação pela ordem dos advogados no Brasil, a OSTF. Mas, até agora, nada. Está valendo... Eu nunca vi esse homem perder o Supremo, derrubar nada dele, do Moraes. É um negócio esquisito que eu nunca vi igual. O Gaia vai falar aqui, o Gaia vai falar aqui, ele que entende de tecnologia, ele é um cara muito inteligente. Vamos ver o que o Gaia vai falar sobre isso? Até ele está meio assustado, olha só. Eu começo esse vídeo pedindo desculpas, mas não tem expressão melhor para descrever o que está acontecendo, o que eu vou falar agora, do que aquela expressão, essa é para... Ele fala o palavrão aqui, eu vou pular um pouquinho. Eu me lembro, há não muito tempo atrás, o orgulho que nós sentíamos da nossa Polícia Federal, que prendia corruptos, os chefões dos maiores esquemas de corrupção, que, quando andava nas ruas, a Polícia Federal era aplaudida. As pessoas tinham boné da PF, as pessoas tinham camiseta da PF. Nós nos sentíamos representados pela instituição que, naquela época, estava salvando o Brasil da corrupção. Hoje, nós vivemos num país que está sendo dominado, de novo, pelo crime organizado, drogas entrando pelos países vizinhos, as fronteiras escancaradas. E o que a Polícia Federal está fazendo? Além, é claro, de invadir a casa de senhorinhas de idade, de invadir a casa de adolescente, de intimidar pessoas inocentes. O que a Polícia Federal está fazendo? Rápida interrupção, não estão instalando o ar-condicionado aqui do lado. A mando do Alexandre de Moraes e da PGR. Lembrando que o PGR, hoje o Gonê, ele é um capacho do Alexandre de Moraes. Ele está ali a mando do Alexandre de Moraes também. Alexandre de Moraes está mandando na porra toda. Então, a Gestapo da Polícia Federal agora... Eu tenho que mostrar para vocês isso aqui, cara. Isso aqui é ridículo. Polícia Federal vai identificar quem usou o X após bloqueio para a STF aplicar multas. Olha o que a nossa Polícia Federal se reduziu. Ao invés de combater o crime, PCC, Comando Vermelho, tráfico de drogas... Não. Eles vão sentar no computadorzinho e ficar olhando quem foi que acessou uma rede social. Cara, isso não é brincadeira. Nós temos hoje no Brasil mais de 20 milhões de usuários do X. A nossa Polícia Federal vai investigar 20 milhões de pessoas. Cara, é tipo assim... Se você for pego usando crack, droga nas ruas, não acontece nada. A Polícia Federal te dá carona para casa do jeito que as coisas estão. Agora, se você for pego usando uma rede social, aí, meu amigo, é 50 mil reais de multa por dia que você usou. Como? Como? É desesperador. Como que nós chegamos nesse buraco? A Polícia Federal iniciou investigação a pedido da PGR, que, na verdade, é o Alexandre de Moraes, né? E vai identificar quem burlou a decisão do STF. A decisão do Alexandre de Moraes. A multa por uso irregular é de 50 mil reais. A Polícia Federal vai investigar e identificar usuários no Brasil da rede social X de Elon Musk que permaneceram usando a plataforma mesmo após o bloqueio determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. Bom, eu sei que o PT continuou usando, que os deputados do PT continuaram usando. Referendado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A apuração recai sobre quem usou o X depois do dia 30 de agosto. Cara, olha a loucura que é isso aqui. Olha a loucura que a gente entrou. A nossa Polícia Federal se reduziu a bedel de rede social. Eles se reduziram a um grupo de pessoas que vão ficar investigando quem usou uma rede social para aplicar multa. Que vergonha. Eu me lembro da aclamação do Brasil quando eles passavam levando os presos, levando as pessoas para o presídio, os criminosos, corruptos. Agora, eles levam senhorinhas com a Bíblia debaixo do braço e agora querem multar. Não, cara, eu que vergonha. Eu penso assim, se eu fosse da Polícia Federal e eu pedia demissão, eu ia trabalhar na iniciativa privada, eu ia trabalhar em qualquer outra coisa, porque que ridículo é isso? Alexandre de Moraes determinou que 20 milhões de pessoas no Brasil sejam investigadas pela Polícia Federal. Mais de 20 milhões? Como? Como que a gente... Cadê os senadores para fazer alguma coisa, gente? De novo, eu vou ter que... De novo, quando é que os senadores vão fazer alguma coisa, principalmente... Eu vou abrir aqui para você ver. Principalmente estes senadores aqui, ó. Principalmente estes senadores que não fazem nada. Ô, porcaria, só porque eu estou querendo clicar, o treino vai. Principalmente os senadores que não estão trabalhando, que estão ficando indefinidos. Esses aqui, ó. Esses mesmos aqui que você está vendo. cadê esses senadores para trabalhar pelo Brasil? Onde estão os senadores para trabalhar pelo nosso país e fazer alguma coisa? Esses aqui, ó. Trabalham para o sistema. Cada um desses aqui estão trabalhando para o sistema. É verdade. E o placar, como é que está? Está assim, ó. A gente precisa de mais cinco para acabar com isso. Não temos. Nós fomos abandonados pelos nossos senadores. Os nossos senadores, eles estão vendo isso e não fazem nada. É o Senado... Caramba, não conta, não. Entra no site, pessoal. Entra nesse site aqui. De novo divulgar. Votosenadores.com.br E vai para cima dos senadores porque... Que ridículo. Que ridículo. É de cair o cu da bunda. Pessoal, e veja bem, eu estava lendo agora aqui algumas decisões. o Moraes, o Moraes, ele aplicou a multa no X, na Starlink. Eu estava lendo aqui agora, enquanto rolava o vídeo, eu pensei que ele, depois que a rede social tivesse sido notificada, que foi hoje, se ela descumprisse de agora para frente, que seria contar depois da intimação. E não, não é verdade. Eu estava vendo agora aqui, ó, estava vendo agora aqui que a coisa é pior. A coisa é pior aqui. O Moraes, ele multou a empresa. Ó, a punição, ela já está valendo, pessoal. A partir do momento que ele liberou. Que o OQ, segundo o Moraes, que ele currou. Tá? E o tribunal, o tribunal, o STF, ele vai calcular quantos dias de multa, a depender de quanto tempo durava o descumprimento da decisão. Então, foi ontem, né, esse negócio, não foi? Acho que foi ontem de manhã. Então, hoje de manhã já é 10 milhões, né? É, ué, já fez 24 horas. Um dia, né, 24 horas, pelo que eu sei, ontem de manhã, na hora que eu estava até em live, não foi? O X estava liberado. Eu até cliquei nele só para ver, para vocês verem, mas eu não abri, só para vocês verem. Porque se eu tomar uma multa de 50 mil, eu não tenho como pagar. Essa é a verdade. E aí, você viu que ele estava funcionando naquela hora. Então, já tem aqui, nós já temos agora 10 milhões, porque é 5 milhões para o X e 5 para o Starlink. E amanhã, pela manhã, já é dois dias. Então, nós já teremos 20 milhões amanhã. 20 milhões de reais amanhã cedo. É, estava vendo aqui que o tribunal já está calculando. Ah, Marcel, foi meio dia. Não tem problema. 2 milhões e meio cada empresa. Sobre pena de bloquear. De novo, que ele desbloqueou, né? O Moraes, ele arrecadou o dinheiro. Arrecadou, foi boa, né? Ele apreendeu. Entregou para a União, né? O Moraes, então, apreendeu o dinheiro, mandou apreender no banco, no Bradesco, né? E outros aí, parece. E entregou a União. Aí, ele falou, é, pagou a multa, eu vou desbloquear a conta, a conta da Starlink. Conta bancária. Não tem nada a ver com conta do X, pessoal. Não confunda. Starlink é internet. X é outra coisa, é aplicativo, né? Então, tá. Então, ele falou assim, agora eu vou desbloquear a conta de vocês, que vocês me pagaram. Porém, agora, se o X não pagar ele, de novo, agora, que está devendo de novo, né? Está devendo de novo. Aí, ele vai mandar bloquear de novo as contas da Starlink para poder receber, sabe, se ela deu, são 5, 10, é, 5 milhões é impossível, porque são simultâneos 10, né? Porque é 5 para cada um, então é 10, depois mais 10, a cada dia 10. 10 milhões, 10 milhões, 10 milhões. Marcelo, e se o X não, 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 não cumprir? É 10 milhões a cada 24 horas. 10 milhões a cada 24 horas. não tem nem como pagar uma multa dessa. E agora, hein? E agora que a decisão que acabou de sair, o STJ acaba de mandar soltar a mãe da Deolane, né? A mãe da Deolane acaba de ser solta. Nesse momento, a filha, o STJ, negou, né? E a mãe, né? Se ela cometeu o mesmo equívoco que a filha, tomara que não, né? Porque se ela fizer, vai ser presa, não pode, né? Rede social e tal, então, ela sai agora, né? A mãe da Deolane. Vamos lá, só uma informação que chega, a gente tem que dar informação para vocês, né? que isso está dando o que falar também aí, né? É, tá. Cada dia parece que a situação dela se agrava mais. Então, por que que soltaram ela, né? Por que que soltaram ela, a Deolane? E ela só foi presa porque ela deu entrevista. Ah, me poupe, toda hora aparece uma coisa, e se ela não tivesse dado entrevista, estaria solta, com esse monte de problema. Falei hoje também que mais um secretário de Lula é demitido, né? Mais um secretário que trabalhava na mesma pasta do Silvio Almeida. Por que que foi mandado embora? Ah, por que? Assédio a mulheres, 14 mulheres. É, não sei, vai se defender lá, vamos ver o que que vai dar. Então, vamos lá, meu irmão, vem aqui. A Polícia Federal, cuidado, cuidado. Eu vou te falar uma coisa que você, talvez, não sabe. o X foi liberado para o uso sem VPN, ok? As pessoas que usaram o X sem VPN, elas estão correndo risco nesse momento. Ah, Marcelo, mas vai pegar todos? Pessoal, o Moraes não quer multar todos. Ele quer multar pessoas mais famosas. só para dizer que está multando. Deputado, senador, não sei quem, fugitivo, né, das mãos dele. Então, quando liberou o Elon Musk lá, né, com esse negócio aí parece aí, e as pessoas acessaram, o IP é daqui. Então, essas pessoas estão vulneráveis. Quando elas acessaram de VPN, pelo que, eu não sou especialista nisso, pelo que os especialistas falam, aí é mais difícil você localizar lá para fora. Porque o VPN, o IP, você escolhe lá para onde você quer que vai. Agora, quem usou o X de maneira sem o VPN, pode ter certeza. Eles poderão, sim, ser multados a partir de agora. E responder ainda a processos. A Polícia Federal começa a investigar. Eu vou de encontro aquilo que o deputado está falando, né? Poxa, né, pessoal? Polícia Federal, uma guarnição, viaturas, Polícia Federal. A Polícia Federal, com todo o respeito às demais polícias, mas é como o STF no judiciário, né? Tem o juiz, tem o STJ, o STF é isso, ele está aqui, a pirâmide, lá em cima. A Corte Suprema, a Polícia Federal, com todo o respeito às demais, é a Polícia Federal, né? Um órgão independente ou deveria ser. Poxa, a gente vê a Polícia Federal, pessoal, atrás de, né, esse negócio de baleia com o Bolsonaro, cartão de vacina, agora fica vigiando quem olha a rede social, está me parecendo mais uma coisa de pai com filho, né, ali preocupado com o que o filho está, poxa, fica chato, né, pessoal? A gente vê tanta coisa errada nesse nosso país, é dinheiro em cueca para todo lado, uma bagunça desgraçada, e a gente vê a nossa polícia, né, no topo ali, a Polícia Federal, né, atrás de, e você pode ter certeza, vai ter diligências nas próximas horas contra pessoas que usaram o X, você pode ter certeza do que eu estou falando, tá? Pessoas serão multadas em 50 mil por dia, por dia, é, 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 essa é o que a gente está vivendo aqui, são 5 milhões por um lado, 18, é um dinheiro, pessoal, eu queria sinceramente saber quantos, quantos trilhões por aí, que o Moraes já aplicou em multa desde quando ele está lá, eu gostaria, você também, eu acho, né, quanto, ó, 22 milhões o PL, né, 18 milhões a Starlink, agora de novo, e agora de novo, é o tempo todo, cara, é multa, é o tempo todo, é multa, é 30 para um lado, é 80 para o outro, é 20 para o outro, é 10 para o outro, é o tempo todo, cara, multa, o homem é uma máquina de fazer dinheiro, né, 50 milhões o Marcos Duval, bem lembrado, né, 50 milhões, coitado, levou o cara a virar praticamente um mendigo, um senador mendigo, eu se eu fosse o Marcos Duval e viesse candidato novamente, acredito que ele venha, não sei, eu fará, eu colocava meu nome na urna assim, o senador mendigo, é, o senador mendigo, dormindo dentro de Senado, com colchão, sai do aeroporto, com colchão, com não sei o que, é uma vergonha, um negócio desse, Pabllo Marçal, hein, grava um vídeo, hum, essa briga também, entre ele e o pastor Silas Malafaia, não tem fim, hein, grava um vídeo aí, estranho, pessoal, né, um vídeo aí, esse vídeo, eu assisti, fiquei, fiquei, de queixo caído, ele gravou, Pabllo Marçal gravou, eu vou mostrar a gravação, né, ou estou podendo ir, se inscreve nesse canal, que eu vou mostrar o vídeo, ele fez o vídeo, com recortes, mostrando, olha, se bem que eu conheço, o pastor, ele vai para cima do Marçal, ainda mais, hein, a coisa está feita, e os dois ali, está igual, está igual os dois, né, Shandão e Elon Musk, né, a briga está bem próxima aí, né, vamos ver o que vai dar, entre esses homens aí, tá, pessoal, é, Marcelo, eu usei o meu, o meu, o meu X, posso ser multado? Pode. O que eu devo fazer? Nada. Nada. Não tem nada o que fazer. Através do seu IP, eles vão descobrir que você usou. Marcelo, você está me colocando medo? Eu estou sendo realista, cara, o Moraes mandou, você viu o Gaio falando, eu te mostrei aqui agora, mandou investigar, quem usou. É o mundo que nós estamos vivendo. Então, meu irmão, o que eu posso te dizer nesse momento, desestala ele, desestala ele do seu aparelho. Desestala, e deixa desestalado aí, remove, tá, pessoal? Porque se a Polícia Federal bate na sua porta, ele vai estar aí, é uma prova que está aí, né? Então, o advogado depois pode falar, não, nem aqui está, não sei o quê, não estava ali no celular. Porque, pessoal, hoje em dia, antigamente, você falava, Polícia Federal vem na minha casa, hoje em dia, pessoal, eles vão na casa de vendedor de picolé, qualquer um, qualquer um, eles arrombam a porta e vai. Aqui, no meu escritório, pode chegar a qualquer momento, a gente não tem mais. não tem mais liberdade para nada. A Polícia Federal, filho, e eles chegam em quatro, cinco viaturas, rompam a porta, você passa a maior vergonha mediante os seus vizinhos, pessoal, é uma coisa de louco. É assim que eles fazem. Imagina, igual eu, por exemplo, que sou advogado, eles acionam a OAB, a OAB vem com eles aqui na minha porta, já pensou? Já pensou? Hum? Que cena? Aí vem os representantes da OAB, a polícia vem, todo mundo aqui na minha porta, já pensou um negócio desse? Eu não acionei, né? Eu não abri o Twitter, tanto é que eu desestalei ele aqui ao vivo para você, mas muita gente fez, é aquilo que eu falo, pessoal, eu sempre falo para a gente, ah, presta atenção no que eu te falo, pode economizar dinheiro, é igual o cara lá do Zanin, no aeroporto, o cara filmou, e postou, e tomou uma multa, e ainda foi preso, né? As pessoas, elas constroem prova contra elas mesmas, meu Deus, o que está acontecendo? Eu vi aí, alguns vídeos que me enviavam, que me enviaram, as pessoas no X zombando, aqui, Xandão, eu estou aqui, eu não saí daqui nem um dia, aí o pessoal vai lá e toma uma multa, pessoal, né? Toma uma multa, aí vai procurar um advogado, o advogado vai cobrar para poder tentar te defender, você vai gastar mais e não vai resolver nada, a multa do Xandão, ninguém derruba, essa multa do Marcos Duval, ninguém derruba, não adianta, nós estamos vivendo um momento muito difícil, eu vi um monte de vídeo aí, cuidado com isso, apaga isso, apaga isso, porque é 50 por dia, e aí, pessoal, aquele carrinho que você demorou a comprar ou ainda está pagando, seu lote, você vai perder tudo, vai perder tudo. Os senadores que deveriam fazer alguma coisa, o Gaia acabou de mostrar, são 36, não fazem nada, não fazem nada, é eles que têm que fazer, não é eu, na minha rede social, que eu vou resolver o problema do Brasil, não, são os senadores, e nós temos que cobrar, e o dia 29 tem manifestação, lá na Praça da Liberdade, esse é o dia, tá, pessoal? Deus abençoe você, se inscreve no canal, por gentileza agora, tá bom? Um abraço, e fica a todos com Deus.